Hoje é terço ou é quarta-feira? Ah não, hoje é quarta-feira. Bom, eu já cliquei, já tá gravando esse vídeo e agora eu vou falar sobre as variáveis mais importantes pra qualquer tipo de negócio. Olha aí. Bom, o primeiro deles demanda, tá? Demanda é a coisa mais importante. Se você ver e ninguém tá atendendo, tá faltando até mesmo no teu bairro tá na hora de você montar um negócio nesse sentido aí, tá bom? Beleza. O mesmo serve dentro de uma empresa às vezes você trabalha com moda. E aí? Você vai se guiar por onde? Vai guiar pela novela. Viu a roupa da novela? Vigou pro fornecedor da roupa da novela e falou eu quero comprar essa roupa aí, cara. Copiar ela o mais rápido possível que eu vou oferecer antes dos meus concorrentes. Logicamente que eu vou poder precificar. Demanda é muito importante. Mas vamos lá. Que outra variável muito importante nas questões de negócio? Prensa de venda. Não adianta você querer precificar na concorrência o mesmo produto. A mesma maneira que todo mundo vende. Você tá querendo vender ela por cima enquanto o seu concorrente tá vendendo por dois. Não vai dar não. Ainda mais porque é o mesmo produto. A demanda tá sendo suprida. Ou seja, tá acontecendo o excesso de oferta. E o excesso de oferta faz todo mundo disputar pro preço. Bom, que outra variável importante? Geralmente o maior custo de uma empresa é o preço do insumo. A empresa entende o que que é ciclo de negócio e se ela entende o que que é inflação. Bom, se tem mais quantidade de dinheiro circulando, geralmente tem mais gente com dinheiro na mão podendo gastar. Essa é a hora de você conseguir ganhar dinheiro, subir o preço um pouco da mercadoria. Tem que ficar atento. Se não entende, bom, assiste vídeos meus pra saber que a respeito da inflação vai valer a pena você entender. Justamente por conta de se você quiser, é claro, tocar um negócio. E eu acredito que todo mundo quer ser empreendedor na vida. Bom, que outra variável importante? Um alto custo fixo. Bom, alto custo fixo, vou me dar um exemplo pra você poder ficar entendendo. Imagina que o seu maior custo da sua empresa é um aluguel. Ele é um custo fixo. Que vendendo ou não, ele vai te custar todo mês. Lasta aí lá 10 mil reais com um aluguel 100% de uma loja principal. Ah, mas e aí Thiago, as minhas vendas caíram. Cidando. Um alto custo fixo é uma variável muito importante e é bom você estar atento. Fique esperto e pergunte o que quis dizer com esse vídeo. Obrigado.